E olha, a polícia já sabe quem é o principal suspeito de matar Ivan Carlos, de 22 anos. O crime foi na cidade estrutural no fim de semana. O Igor Damasceno está aqui na tela e tem uns detalhes pra gente de toda essa investigação que está com a 8ª DP, não é isso, Igor? Boa tarde pra você. Oi, Móveli. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo. De acordo com informações da 8ª Delegacia de Polícia, Tiago Barros, do Nascimento, de 20 anos, foi quem atirou duas vezes contra Ivan Carlos dos Santos, de 22. O motivo seria ciúmes. Os dois teriam brigado há dois meses, porque a vítima estava se relacionando com a ex-namorada do autor. Testemunhas foram ouvidas e relataram à polícia que eles teriam se desentendido mais uma vez em um bar na estrutural, na madrugada de sábado, por volta das 3 horas da manhã. Foi durante essa confusão que o Tiago teria sacado a arma e atirado duas vezes contra o Ivan. A polícia agora trabalha para localizar o autor, que pode ser preso em flagrante, e responder por homicídio duplamente qualificado. Para isso, a delegacia tem analisado as câmeras de segurança, ali próximo do local do crime, e também conversado com moradores da região, Móveli. Muito obrigado pelas informações, Igor. Nós vamos acompanhar, então, aí. A doutora, que com certeza deve ter pedido, então, um mandado de prisão e vai cumprir em breve. Paradeiro desse autor. Tem informação? Denuncie 197. Obrigado pelas informações, Igor Tamaceno. Bom trabalho e boa tarde para você. Bom trabalho e boa tarde para você.